Vamos começar falando de por que que saiu essa notícia dos X-Men, né? Que foi o anúncio do fim da greve dos roteiristas que rolou essa semana. Depois de 148 dias, né? 148 dias, é. Nossa, doida, né? Porque eles sentaram pra negociar os estúdios, o sindicato dos roteiristas e os estúdios, né? Foi na quarta-feira da semana passada. Eles foram negociando lá e pá. Aí no domingo, eles chegaram a um acordo. Tava fechado ali. Só que aí, eles precisavam, o sindicato, pegar esse acordo, que estaria fechado, e votar na cúpula do sindicato. Essa votação rolou na terça-feira e aparentemente eles aprovaram e a greve vai acabar agora. Aí depois ainda tem a ratificação daqui a uns 10 dias, mais ou menos, pra oficializar o fim. Mas o sindicato votou e aceitou. Então, basicamente, eles chegaram a um acordo, né? Mas, nem tudo são flores. A dos atores ainda está rolando. É, os atores estão em greve. Estão em greve. Mas assim, pro projeto iniciar, primeiro precisa realmente dos roteiristas. Sim, sim. E a gente sempre fala, o roteiro é o principal que importa nas produções. Mas, obviamente, sem ator também não vai andar. Então, calma, tem que resolver essa dos atores ainda. Mas, pelo menos, pra nossa indústria aqui de reproduzir notícias, roteiro, não sei o quê, já vai começar a sair algumas coisas. Então, é legal isso, né? Não, e também, pô, se os estúdios fizeram um esforço pra atender os pedidos lá dos roteiristas, é porque eles também planejam falar com os atores, né? Por que adianta você ceder pros roteiristas pararem? Não, os atores não vão resolver. Mas, hoje, não é greve. É, tem que resolver todas, pô. Eu vi uma notícia aí meio cabulosa também. O quê? Que os caras dos efeitos especiais estão se juntando pra montar um sindicato dos efeitos especiais pra também entrar em greve. E aí, é mais um tempo, efeito especial. Filme de efeito prático. É que todo efeito prático ainda usa efeito especial, então, não tem como. Eles vão ter que ver o que vão fazer aí. Mas, tomara que, tipo, se for entrar logo, entra e já resolve agora, no meio disso já, pra depois não ficar parando depois, né? Mas é bom, cara, porque a gente viu que os roteiros estavam com muito problema, né? Sim. Isso deve ter a ver com essa falta dos roteiristas de estarem de acordo com as regras. Será que muito pode ter sido, por causa desses roteiros não tão bons assim, pode ter sido o meu jeito de protestar? Vamos cagar, então, meu irmão. Pô, o roteirista lá do Quinto Mênia... Esse é bom, hein? É o líder da greve. Ele foi o maior ativista, cara. Tá lá na frente do campo de batalha, tá lá aí. É, eu acho que, eu não sei nem se eles fizeram intencionalmente. Às vezes era porque, como aumentou muito a demanda, os caras não estavam conseguindo fazer bem feito, não tinha como entrar em acordo ali. Tinha essa parada das inteligências artificiais também, né? Que os estúdios, aparentemente, já estão investindo muito dinheiro pra usar. E agora, eles entrando em acordo, uma das reivindicações era não usar inteligência artificial pros roteiros. Cara, eu acho que ninguém vai... Não vai parar, não. É o que a gente falou. Essas greves estão acontecendo em Hollywood. É só Hollywood. E os outros países? É, então... Três anos e não rolar, pode ser que tenha uma nova greve. Mas eles não podem fazer greve em três anos? Eu não sei, cara, se tá isso no acordo. Tem detalhes sobre esse acordo? Tipo, o que que é? O que que eles acordaram? É que não tá... Não sei, tá certo já tudo 100%? O do roteiro, sim. Só que esse acordo é basicamente assim, é temporário mesmo. É, tem que ver se vai avazar mais coisa pra gente saber. Eu não tomei olhei tanto também. E é fechado, né? Não é aberto pro público isso? A gente não tem acesso? Eu acho que, assim, tudo, não. Vai ser o que jornalista vai falar. Ah, tem isso, tem aquilo, né? Mas, bom, beleza. Então, finalizou as greves, a greve, né? Dos roteiristas, é. E, então, junto com essa greve, o Deadline soltou já uma informação pra gente aí. Parece que já circulou dentro da Marvel, né? Os jornalistas do Deadline soltou. Que mutante vai voltar? Como é que tá a notícia aí? É, então, a notícia tá a seguinte, ó. De acordo confirmado com a Guild dos roteiristas, né? Os estúdios começaram a tentar definir escritores para suas tarefas abertas. A Marvel Studios está procurando estabelecer um padrão que provavelmente se tornará um dos empregos mais procurados por qualquer roteirista. Fontes disseram o Deadline que a Marvel começará a marcar reuniões de roteiristas ainda neste outono para apresentar propostas sobre o seu aguardado filme dos X-Men. Fontes acrescentam que não há pressa para preencher o cargo, já que o filme ainda não foi datado. E é mais provável que a decisão do escritor seja tomada no início de 2024. Isso, mas vamos lá. A Marvel não quis comentar. Vamos lá, então, de acordo com a notícia, acabou a greve dos roteiristas, os executivos tinham um plano. O Kevin Feige lá, eles tinham um plano. E agora eles puderam executar, chamando os roteiristas, já avisando para eles, ó. Tem um projeto aí que a gente quer se reunir para falar para vocês, para começar a escrever quem que vai participar, para a gente escolher. Na verdade, eles estão abertos a propostas. Por exemplo, o roteirista chega e fala, pô, eu tenho essa ideia aqui para o filme. Aí vão chegar vários roteiros para eles, eles vão analisar e ver quem eles vão chamar para fazer o filme mesmo. É uma mesa de roteiristas, né? Eu acho que teve até um superchat ou alguma coisa que a gente levantou naquela live que a gente fez de... respondendo perguntas dos inscritos e tal, na qual a gente ficou falando, teorizando qual seria o primeiro filme após o Guerras Secretas, algo vinculado ao Mutante, do que poderia vir. Agora realmente parece que vai rolar alguma coisa de Mutante. Algo que eu achei interessante disso, acho que o Caio até falou, que se realmente começar em 2024, seria algo para sair talvez em 2026 e tal. Eu vi que Deadpool 3, a Varay, publicou uma matéria na qual estava dizendo que as gravações de Deadpool 3 foram paralisadas por conta da greve. Só que agora, voltando, eles vão voltar até adiantando o filme e tudo mais. A produção vai voltar com um adiantamento, no caso. É, mas é que isso que é foda, porque não saiba dos atores ainda, então eles não podem atuar, não podem gravar ainda. É, eu vi algo que teria algo referente à greve deles, uma reunião e tal, em uma semana, uma semana e meia, não me lembro agora exatamente o que era. Na verdade, os atores não se reuniram com os estúdios ainda para discutir o fim da greve. Eu acho que seria algo para discutir daqui uma semana, uma semana e meia. É, eu acho que vai rolar agora que eles resolveram a dos roteiristas, faz sentido. Eu vi que a Warner, só a Warner, estava em negociações com o Sindicato dos Atores para, durante a greve, eles conseguirem fazer algumas filmagens. Tipo a de The Batman 2, por exemplo, que para sair na data que eles prometeram, eles teriam que começar a filmar em novembro desse ano agora. Então, eles estavam negociando para ver se liberava começar essa filmagem, mesmo com a greve. Mas aí não seria o fim da greve, de tudo, né? Seria só um acordo da Warner ali. Aí é foda, tá? Porque aí uns atores ganham, outros não. É, mano, esse mundo é foda. É complicado, né? Eu não entendi. Porque uns atores vão ganhar, e os outros que não têm contato com a Warner vão ficar em greve e já vão ganhar. Ah, eles já vão estar trabalhando, é. É tipo, eles estão burlando, né? É, é tipo isso, foda. É hackear a greve, pô. Faz a greve aí, faz aí. Eu fico com você, Zinho, mas deixa eu fazer meu filme aqui. É foda, mas beleza. Então aí tem essa notícia, Deadline confirmou para a gente, que eles estão se reunindo para fazer uma mesa de roteiristas ali, para pegar ideias e começar a produzir essas ideias. Provavelmente eles vão escolher o roteirista e essa primeira ideia, que nem ele falou, no início de 2024. Acho que eles vão começar, né? Esse processo. Então, a gente viu que a Marvel tinha dado essa paralisada nos projetos, tinha diminuído um tanto de coisas que eles iam lançar, para talvez tentar focar e ver que a qualidade estava piorando, né? A bilheteria estava ferrando tudo. E aí entrou a greve dos roteiristas, dos atores e tal. Talvez nesse meio tempo eles pararam, pensaram, viram que o melhor método mesmo é começar já a introduzir os mutantes, e talvez pode ser que saia antes de Guerras Secretas, apresentando já um novo universo que eles vão seguir. Entendeu? Então, tipo assim, beleza, a gente vai seguir com esse universo aqui dos X-Men. Então vamos fazer o filme deles antes, para já mostrar que eles estão envolvidos em Guerras Secretas, só que para mim fica meio confuso. Eles vão bagunçar um universo que já estava pronto até a Guerras Secretas, que o do lado vai jogar coisa no meio ali. Não só isso, vai bagunçar, ainda vai... Já vai trazer uns mutantes muito hypados e muito fortes, porque, tipo assim, os caras já passaram por uma incursão. É. A não ser que apague a memória deles. É, eu acho que não sai, cara, antes de Guerras Secretas. É bem bizarro, né? É, para mim, a melhor maneira seria não sair antes de Guerras Secretas. É que não faz sentido anunciar isso agora. Eu acho que faz sim, cara, porque o Guerras Secretas já está com um projeto bem mais adiantado do que o Mutantes. Então, mas aí que é foda. Eles vão começar agora o Mutantes. Mano, olha o tanto de filme que tem confirmado que nem anunciaram nada. Nada. E aí, do nada vazou do Mutantes, que é para depois do... É, mas eles nem anunciaram nada ainda. O que eles anunciaram é que... Estamos abertos a propósito de roteiristas. Sabe quando que saiu a notícia da Warner? Que eles estavam abertos a roteiros para o reboot do Superman? Mais de cinco anos atrás. E agora acharam do James Gunn para o Superman Legacy. Tá, vamos lá. Entendeu? Quanto tempo a gente tem até 2020... Vamos supor em 2029 que lançaram o Guerras Secretas, que eu acho que vai ser adiado. Você acha que vai sair em 2028, não tá? Não, tá em 2027. Aí a gente supõe que vai... Porque vai atrasar mais. Não, ele não sai antes de 2028. É, não sai antes. 2029 é daqui a seis anos. Mas aí foi o Insider que falou, né? Foi o Insider. É, não, mas é óbvio. Eles vão começar, vai ter problemas, não sei o quê, e vão jogando. E isso já foi feito antes. Se a greve se estender, se tiver dos efeitos especiais... Aí, meu irmão, 2029 no mínimo, no mínimo. No mínimo, no mínimo. O que o Insider falou de Mutante, até falou no último podcast lá, era que a gente não teria o reboot do Wolverine do Hugh Jackman até o Guerras Secretas. Isso. Tipo, não aconteceria o reboot daí. Ele seria o Wolverine principal. É, mas o que é meio óbvio. É, mas isso não impossibilitaria de ter um filme antes. Porque, por exemplo, é uma versão aleatória. E agora com o multiverso, beleza. O maior problema é você... Tu tem um monte de filme sendo produzido. Um monte de filme que a gente não sabe nada. Então, tipo, pô, Blade ficou agarrado em um tempão. Ah, parece que agora se ajeitaram com o roteirista e com o diretor. Mas e Doutor Estranho 3? Pois é. E Shang-Chi 2? Shang-Chi 2 vai ter? Vai, foi confirmado. Eternos 2 foi confirmado. Cadê? E era tudo antes. Mas acho que ele já tá mais avançado do que a dos Mutantes, esses aí. Mas é que nem esses, que também já foram filmes que foram de início, vazou nada, assim. Tipo, não, já escolheram os roteiristas de... Eu tô pensando em escrever o roteiro. Eu tô aceitando o roteiro pra Eternos. Pra Deadpool, pra Doutor Estranho 3, que é um filme muito hypado. Não, mas se eles anunciaram oficialmente, já tá com o processo de roteirista aberto. Só que não saiu notícia. Então, mas o lance... Será que eles anunciando agora, isso vai lançar antes ou depois de Guerras Secretas? Eu queria que fosse depois. Eu acho que é depois, com certeza. Pra mim, eu acho que não tem nem discussão que é depois. Porque eu acho que essa notícia aqui, não foi a Marvel que, pelo que eu tô lendo aqui, a Marvel não confirmou oficialmente. Fontes do Deadline ficaram sabendo. Porque a Marvel não solta no jornal, tipo, ah, é roteirista, né? Sim, sim. Mas sabe que isso... Tá lá o JJ. Não, tipo assim, eles compartilham essa informação internamente. No meio dos roteiristas, entendeu? Mas isso não preocupa um pouco também as produções que estão pra sair? Porque, por exemplo, eles já estão pensando no futuro, sendo que o que tá pra sair agora não tem nada resolvido. E ninguém tá com o hype, tá tudo ruim. Exato. O hype tá baixo pra essas produções, já tá entregando coisa meia boca. E aí, tipo assim, ah, vai ter filme da Miss Marvel. Ninguém tá ligando. Vai ter filme da Miss Marvel? Vai, pô. A Marvel, né? A Marvel. Ah, é dela também. É verdade. Então, tipo assim, a galera tá nem aí, o filme já tá aí, não tem ninguém falando sobre o filme. Tem outras continuações que não estão levando a lugar nenhum. Tem o filme do Blade que foi anunciado que já era pra ter, porra, já era pra sair em um, dois anos, não tem nada pronto. E aí, já estão pensando no negócio pra depois do reboot, depois de Guerras Secretas. Aí, eu fico pensando, será que nessa reunião... É porque, assim, eu duvido muito da Marvel cancelar mais coisas. Não, cancelar não cancela. Entendeu? É isso a dia. Só a dia. Então, se vai ficar adiando, vai ficar adiando o dinheiro deles também. É. Porque a gente sabe que o que vai dar dinheiro vai ser a introdução dos mutantes, vai ser realmente Guerras Secretas, vai ser esse ano que vai mudar de novo, vai voltar aquele hype que a gente espera, pelo menos. Eu acho que o que eles mostraram lá no painel da Comic Con, tudo aquilo vai sair. Uma hora ou outra vai sair. Tinha alguns que estavam, tipo, meio que apagados e tal, não dava pra ver, só tava vendo lá a data. Nada que não vai se concretizar, obviamente. Era uns quatro, acho, sem data. Uns quatro, cinco. Tipo, aquilo, tipo, a série do Visão Branco que tava lá, o pessoal fala. Acho que, mano, possivelmente não tava lá sem o Visão Branco. Não tava, não tava. Esses que não tavam foram anunciados depois. O Eternos 2, Shang-Chi 2 e Doutores 3 3. Não tavam lá e foram confirmados. Então, só que, tipo assim, até a série da Agatha, tipo, já mudou de nome umas três vezes, tá ligado? A gente não sabe onde vai levar isso. E os membros de série falou que tão produzindo a série do filho da Wanda junto com a série da Agatha. Faz nem sentido. Pra mim já trabalhavam eles na mesma série lá, porra. Mano, então assim, é uma loucura de produções. Aí, assim, eu quero o Mutantes o quanto antes. Com certeza. Eu fui igual a todo mundo. Eu quero o Mutantes o mais rápido possível. Mas, Mutantes, meus queridinhos ali no mundo da Marvel. Tu colocar eles de qualquer forma só pra ganhar dinheiro é um baita de um erro. É um perigo muito grande. É o que eles já fizeram, né? No Doutor Estranho, colocando lá o Professor Xavier. Então, eles já perceberam isso. Aí, ganha cada vez menos grana. Será que não tem ninguém lá dentro pra falar, ó, calma aí. Se você fizer isso, vai dar ruim. Não vai arrapar os caras. É. Então, vamos finalizar o universo e começar um novo com esses caras? É o melhor caminho a se fazer. Eu não vejo outra opção. E, cara, contratar os roteiristas pra ter uma história pra Mutantes pra daqui seis, sete anos e olhe lá? Eu acho que sim, cara. Caraca. Por causa disso que a gente tá falando. Pô, eles não fizeram o quarteto faz três anos ou dois. Tipo, eu não imagino... É porque eu imagino o departamento da Marvel sendo gigantesco. Tanta gente que, tipo, cara, eu vou precisar de você daqui a cinco anos. Bola algo foda. É, eu imagino um cedo muito grande. Faz sentido. Eles podem ter começado cedo também, porque eles não sabem quanto tempo vai demorar pra chegar um roteiro bom. É que nem o do Superman, por exemplo. Demorou muitos anos até a Warner chegar e falar, pô, esse aqui a gente vai fazer. Faz sentido. Entendeu? Realmente, é até bom. É que eu falei, tipo assim, ele é preocupante por um lado, porque dá medo das produções atuais, que já estão meio fracas e eles já estão pensando no futuro, sendo que nem até agora não tem nada resolvido pros próximos anos. Só que, por outro lado, é muito bom, porque eles já estão se adiantando cinco, seis anos antes pra fazer um negócio foda, pra começar um novo universo legal. Parando pra pensar aqui, vamos tentar puxar as datas. Se eles se reunirem em 2024, com ideias prontas, mas não aprovadas ainda, ideias prontas, aprovar uma ideia e começar a desenvolver o roteiro dela em um ano, 2025 a gente tem a história, todo o roteiro, até 2025. 2025 até 2026, filmagem, 2026, edição. E escolha de elenco? Não, isso tudo, cada departamento faz uma coisa. Você demora a escolha de elenco, cara. Olha o quarteto, como é que tá. Na ideia seria, 2024 tem a história, até 2025, esse um ano todo de 2024 até 2025, você escreveu todo o roteiro. 2025 até 2026, seria filmagem, organização, 2027 um pouco ali, edição, finalização, não sei o quê. E aí ele lançaria em 2028. Que isso, seguindo todas as datas anteriores da Marvel, era isso mesmo. O mutante tem que vir, na nossa lógica, ele teria que vir pós-Guerra Secreta. E o Guerra Secreta estava pra 2026, depois foi pra 2027, e tá em 2027 agora, né? Talvez ele lance em 2027 ainda. Então tá tudo seguindo realmente, pra gente ter o mutante em 2028, no ano seguinte o Guerra Secreta. No mais tardar, se a gente tiver o adiantado, o Guerra Secreta pra 2028, Mutantes viria no final de 2028 ou início de 2029. Então tá funcionando. Não, assim, mas a escolha de elenco, eu acho que é uma coisa que tem que entrar na conta aí também. Porque o James Gunn falou disso até na escolha do Superman. Ele só começou a escolha de cast quando o roteiro já tava pronto. Ele não tava escolhendo ator enquanto fazia o roteiro. E faz muito mais sentido, né? Porque você entende primeiro como que o personagem vai funcionar ali, pra você conseguir encaixar um ator que condiz com aquilo. Então, eu acho que o X-Men também vai passar nisso. Eles vão passar mó tempão escrevendo o roteiro. É que a Marvel não faz isso. O perfil da Marvel não é esse. Eu acho que é. Não é, você pode ver pro Blade. Como fizeram com o Blade? Escolheram o ator, depois escolheram o roteirista, aí o roteirista começou a escrever, o ator começou a discordar e saiu fora. Então, o jeito da Marvel trabalhar é primeiro, eles fazem o roteiro e o ator junto, ou o ator primeiro e depois com o roteiro. Mas tem outro caso além desse? Do Blade? Eu não lembro, cara. Confirmado, eu não tenho certeza, não. Eu acho, mas eu acho que a regra é o roteiro primeiro. Não, por exemplo, os Vingadores, não. Todos eles, na real, não. O Guerra, tipo, eles primeiro tinham o Robert Down Jr., aí fez o Vingadores 1. Mas não teve o roteiro do Homem de Ferro primeiro? Eu não sei, porque eu não lembro. Mas então, já tinha essa... Mas eles escolheram primeiro o Robert Down Jr. e depois fizeram o roteiro do filme? Não, desse eu não sei, mas dos outros foi, porque eles já tinham todos os Vingadores originais e os roteiros de todos os filmes que veio depois. Já tinham os atores, tudo. Ah, não, mas aí é outra coisa. A sequência, a gente tá falando do primeiro filme. É claro que quando fizeram o roteiro do Homem de Ferro 2, já tinha o Robert Down Jr. Não vou ser aqui, não. Vamos fazer teste de novo. Vai que acho o outro melhor. Por exemplo, fizeram lá o filme dos primeiros Vingadores. Tá, o Capitão América 1. Isso, o Homem de Ferro 1, 2, 3. O Hulk trocaram. O Hulk trocaram. Tá bom, só escolheram o 3, na verdade, que teve filme solo, né? O Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América. E aí você tinha já esses atores e os roteiros foram ficar realmente prontos. De todos os filmes depois, era de Ultron, Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato. Até que mudaram várias vezes. Tinha várias teorias que mudaram. Não sei o que, o final, não sei o que. Tudo isso daí foi ficar pronto depois. Então, eles já tinham todos esses atores. Tudo bem que foi o primeiro grupo de heróis. Então, a Marvel... E aí depois com o Blade a gente vê isso. Que primeiro eles escolheram o Macharali pra ser o Blade. Teve depois o roteirista e teve a discordância deles lá. Então, juntando tudo, eu acho que a Marvel vai sempre por esse caminho. De escolher os atores primeiro pra depois o roteirista. Não sei se é regra pra todos. Você falou do Vingadores 1. Isso. Eles já tinham todos os atores porque já escolheram nos outros filmes antes. É, eu falei dos outros filmes antes. Dos individuais. Do Homem de Ferro 1, 2. Aí depois veio o Capitão América 1. Do Homem de Ferro 1 eles escolheram o Robert Downey Jr. primeiro? Não, esses não. Caralho. Então. Vou falar de novo pra você entender, olha só. Fizeram esses filmes primeiro. Aí... Esses tem o roteiro primeiro? Não sei. A gente não tem certeza. Eu não sei. A ordem é certa sim. Não sei. Porque o Blade não foi. Aí a gente tem certeza que não foi. Porque até, por exemplo, no caso do Tom Holland, né? Tom Holland, quando ele foi fazer os testes lá pro Guerra Civil, até onde eu sei, porque tem as filmagens dele fazendo os testes, ele tá lá com uma página de roteiro da qual eles estão lendo. É, eles precisam estar com o roteiro pra fazer o teste. No caso do personagem. Mas, por exemplo, aí a gente já tinha o Capitão América 1, Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2 tinha também, aí tinha o Thor 1. Já tinha o roteiro pro Guerra Secretas? Não, tinha. Tava construindo essa galera toda ainda. Guerra Secretas? Qual o Guerra Secretas? Então já tinha os atores antes de ter o roteiro de Guerra Secretas pronta. Não, do Guerra 2 1. Eu tô falando até do futuro. De todos do futuro depois. Não, tá. E fizeram o roteiro depois, sim. Fizeram o roteiro depois. Isso é óbvio. Com o Blade foi confirmado isso. Escolheram o ator primeiro e depois foram os roteiristas. Então, se a gente já teve isso antes, quem disse que talvez não vai ter de novo? Essa é a ponta de que não tem confirmação. Do X-Men? Não, eu não sei. É porque é o primeiro filme, né? É, mas eu não sei. É que eles não falaram também se vai ser um filme da equipe X-Men ou se vai ser tipo, ah, um filme só do Wolverine. É, a gente não sabe. Um filme só do Professor Xavier com o Magneto.